Olá, galera! Aqui é o Thiago do descontopassagesaéreas.com.br. Hoje é um domingão, dia 29 de maio de 2022. E hoje eu te faço aqui a última chamada do pacote promocional para Punta Cana ao Inclusive, tá? Tá saindo por R$ 1.869, são cinco diárias. Eu não sei se todo mundo vai conseguir pegar, porque realmente a procura tá enorme. Esse é um dos melhores, se não o melhor pacote de 2022 até o momento, né? Pelo menos no momento atual da temporada, esse é o melhor pacote. Fica comigo nesse vídeo, eu vou te explicar como funciona, algumas dicas e muito mais para você viajar tranquilo. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagesaéreas.com.br, ainda se inscreva agora. Todos os dias eu dou o meu melhor aqui para te passar claro tudo em tempo real e em primeira mão, como sempre, tá? A primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar meu site para ficar sempre ligado. É a primeira coisa, é o passo número um, é acessar meu site, tá? Faça isso do seu smartphone, computador, tablet, é onde for, mas sempre fique atualizado e sempre acesse todos os dias, porque aí fica mais fácil da gente trabalhar junto, beleza? A gente vai falar hoje do pacote Punta Cana ao Inclusive. Para quem não sabe, ao Inclusive significa que você pode beber, comer à vontade, tá tudo incluso no pacote. Então tá o aéreo mais a hospedagem. Punta Cana, no caso, é maravilhoso. Inclusive, já fui para lá, posso te afirmar que é uma das melhores viagens que você pode fazer. É muito gostoso viajar para Punta Cana. O preço, então, está excelente, você não vai ter dificuldade. Para pessoas que têm curiosidade sobre a questão do visto, né? Ah, mas eu nunca viajei para o exterior. Ah, eu não sei o quê. É muito fácil, tá? Você vai na sua cidade, claro, você tem que ter o seu passaporte. Qualquer um tira o passaporte muito fácil, tá? É uma coisa rápida, geralmente devora duas semanas, três semanas, tá? Para tirar esse passaporte. E quando você chega na República Dominicana, que é onde fica Punta Cana, você paga o visto lá na hora. Ou seja, qualquer um entra lá, não tem que fazer entrevista, não tem que fazer nada. Você chega lá, paga, se não me engano, na minha época, né? Era 20 dólares, 30 dólares, você paga lá seus 100 reais, 105, 200, não sei, né? Não lembro muito bem, mas aí você está liberado. Você pode entrar em Punta Cana à vontade, ficar lá o tempo que você quiser, embora não se preocupe com relação ao visto. Isso aí você resolve com facilidade. E, claro, a Hub vai te explicar isso tudo, vai te instruir. Não vai ter problema, tá bom? Eu vou deixar o link aí para vocês. Infelizmente, esse link, eu espero que funcione. Para mim, está funcionando ainda com esse preço que eu falei, né? 1.899. E é bem provável, mas bem provável, como sempre acontece, esse preço subir aí para 2.999, 2.700, tá? Então, o preço muito bom deve subir aí 1.000 reais no segundo lote. A gente ainda está no primeiro lote. Não sei se vai durar. Espero que quando você ver esse vídeo, você consiga comprar, tá bom? Segundo lugar, nós temos aqui o pacote Lisboa-Portugal, sete diárias, 2.599, pacote padrão. Pacote Rio de Janeiro Búzios, 799, também pacote bom. E Arraial da Ajuda, por último, 999 reais, tá? Lembrando que de todos esses pacotes aqui, nem preciso falar que Punta Cana é o melhor. Se você for pagar 999 reais para uma viagem para Bahia, você paga aqui para Punta Cana, que vale 20 vezes mais a pena. Você conhecer uma coisa nova e divertir muito mais, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Esse de domingo está top, eu amo o pacote de viagem. Espero que você consiga fazer isso tudo, tá bom? Um forte abraço para você, um bom domingo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.